Olá! O meu nome é Cristiano Gouveia, sou escritor, músico e contador de histórias. Eu sou lá do canal do YouTube Um Canto Que Conta e do Instagram também, Um Canto Que Conta. Estou aqui para contar e cantar uma história para vocês. É mais ou menos assim. Havia um porco que queria uma casa tão pequena, mas que pena, o lobo bobo não queria liberar. Então o porco levantou a sua casa com a palha, nunca falha, deu seu jeito pra morar. Mas o lobo, que era dono do dinheiro, insistiu dizendo que ele poderá financiar uma casinha bonitinha na barriguinha do lobo, bem tranquila, pro porquinho vir morar. Vem morar na minha barriguinha, vem! O porquinho recusou e o lobo então soprou, soprou, soprou e fez a casa do porquinho desabar. Um outro porco que queria sua casa tão pequena, mas que pena, o lobo bobo não queria liberar. Então o porco com madeira construiu a sua casa, nunca falha, deu seu jeito pra morar. Mas o lobo, que era dono do dinheiro, insistiu dizendo que ele poderá financiar uma casinha bonitinha na barriguinha do lobo, bem tranquila, pro porquinho vir morar. Vem morar na minha barriguinha, ele disse. O porquinho recusou e o lobo então soprou, soprou, soprou e fez a casa do porquinho desabar. Um outro porco que queria uma casa tão pequena, resolveu dar o seu jeito e começou a estudar. Se eu colocar isso aqui, se eu colocar isso lá, vai dar certo. Então o porco, com tijolos e com a ajuda de outros porcos, cooperando, fez sua casa levantar. Ah, ficou linda! Mas o lobo, que era dono do dinheiro, insistiu dizendo que nem adianta estudar, mas todos podem aprender a liçãozinha da barriguinha do lobo, que é um bom lugar para morar. Vem todo mundo morar na minha barriguinha, vem! O porquinho recusou e o lobo então soprou, 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 soprou. Soprou, 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 soprou. Soprou, 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 soprou. Uh, soprou. E a casinha não saiu do seu lugar O lobo logo se assustou E o porquinho então provou Que com a ajuda enfrenta o lobo E ele até vira um lobo bobo E a nossa casa ninguém mais vai derrubar